Olá Brasil, olá amigos, estamos começando mais um conteúdo aqui no nosso canal JNTV. Tudo bem com você? Tudo tranquilo? Abraço para todo o Brasil, para os meus queridos amigos e amigas seguidoras de todos os estados do Brasil. Vou resumir hoje aqui, vou mandar um abraço aqui para todos os estados do Brasil e mandar um abraço também para os meus queridos seguidores que estão lá na Paraíba também acompanhando aqui o nosso canal, no Piauí, em Alagoas, em Pernambuco, já estou falando o nome de alguns estados. Em Fortaleza, tem gente boa lá em Fortaleza, Guanabia, um abraço, muito obrigado. Obrigado também aos meus queridos amigos de Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pessoal de Belém do Pará, Manaus. Muito obrigado ao Brasil inteiro. São Paulo, minha querida Bahia, Bom Jesus da Lapa, também essas pessoas acompanham o nosso canal aqui. Vou mandar um abraço para minha querida amiga Cida, a Aparecida, também a Thelma, minha amiga Thelma Nalva, um abraço. Maria do Rosário, abraço para você também. Todas as pessoas ligadas, a Nadir, um abraço para a Nadir também e todos os meus seguidores e seguidoras, como eu já disse. Bom, a notícia de hoje é que o cantor Cristiano Neves não participou da live. Por que ele não participou da live? Todo mundo na expectativa, estava todo mundo ansioso, eu estava ansioso para ver o nosso cantor. Gente, não deu certo. Não deu por que, José Nilo? Não deu por que. Ele estava indisposto, não estava bem e para você participar de um show, de uma live, cantar, você tem que estar bem. Não adianta você estar lá sofrendo e aparecendo, vivendo de aparências. Então, o Cristiano estava indisposto, o pé estava inchado, ele não estava bem de saúde. Este foi o principal motivo do nosso cantor Cristiano Neves não ter participado da live. Mas ele foi homenageado. Muita gente lá estava falando do Cristiano, mandando abraço para ele. A live foi linda, só faltou realmente o cantor Cristiano Neves estar participando dessa live. Mas, José Nilo, ele está bem? Gente, ele não estava bem, né? Porque se ele estivesse bem, ele estava lá fazendo a live. Ele não estava bem de saúde, o pé estava inchado, ele estava sentindo alguns sintomas do diabetes. E realmente não deu desta vez. Mas vamos aguardar, vamos esperar, vai dar tudo certo. Uma hora dessas aí, ela aparece com sua agenda de shows. E ele vai, com certeza, gravar um vídeo também explicando. Ele já falou, né? Ele já gravou um vídeo explicando por que ele não iria participar da live, né? Mas, o que eu tenho a dizer aqui para você, que acompanha o nosso canal, que é tudo no tempo de Deus. Guarda essa frase. Tudo é no tempo de Deus. Nós não podemos adiantar nada na nossa vida. Porque é Deus que está no comando, que está no nosso controle, né? E eu estou aqui muito feliz. Por quê? Porque estou sabendo que o Cristiano está se recuperando em casa. Está tomando o seu medicamento. Ele vai fazer uma live. Os fãs cobram. Nós cobramos, né? Dele também. Mas, é tudo no tempo de Deus. Deus sabe tudo. E ele, né? Vai, uma hora dessas aí, falar, não. Ó, meu filho, agora chegou a sua vez. Vamos lá. Vamos trabalhar. Vamos voltar aos palcos. E é isso, né? Então, eu estou passando aqui nesse domingão para dar um esclarecimento, né? Para os meus seguidores e as minhas seguidoras que esperaram, aguardaram, né? Eu convidei todo mundo para essa live, mas na última hora aí o Cristiano não estava bem e não pôde fazer a live e não pôde participar da live, né? O nosso querido Cristiano Neves, ele acordou com uma indisposição, tá? Nós estamos direto no canal oficial do Cristiano Neves. Sim, sim, sim. É, mas ele já, logo, logo ele vai estar a caminho, né? Acordou com um inchaço um pouquinho na perna, tá? Mas, daqui a pouquinho ele está por aí. A gente está melhor, tá? Graças a Deus. Se Deus quiser. E o que que você tem? Neto, me diz uma coisa. Qual a importância do Cristiano Neves na sua vida? Cara, a importância do Cristiano Neves na minha vida é na infância, né? Eu nasci na roça, nasci na roça mesmo e acho que a energia elétrica que eu fiz chegar no meu local lá, no meu interior. Sergipe. Sergipe, sim. Qual é? Acho que eu tinha um... Muito alegre, muito alegre, Sergipe. Uma ponte alegre. A água até hoje não chegou ainda, né? Ah, é? Chegou a energia só. É poço. É, isso. É tanque, barragem. E o Cristiano lá é sucesso. Não, sucesso. Aí apareci aí, deixa eu te falar, aí chegou a energia, graças a Deus, mãe, conseguiu comprar DVD na época, né? DVD. Foi na época da carta, desse DVD dele, que eu fazia videoclipe no... Cigano. No lugar bonito demais, hein? Cara, eu rodava tanto esse DVD no aparelho lá que o bicho chegava a fazer outro buraco no meio. É mesmo? Olha, sensacional. É, o Cristiano Neves é índico, né? É referência. É referência, é referência. Minha família toda, calma demais, meus teus, meus primos, os caras gostam de tomar Andréa. Tem que tocar Cristiano Neves. E aí tem que tocar Cristiano Neves. Tem que contar o que... Então nós vamos fazer o seguinte... Eu cheguei aqui e tava tocando Cristiano Neves, eu tenho vontade de beber, eu nem beijo. Então era isso, gente. Hoje eu quero só agradecer os meus amigos e as minhas amigas seguidoras de todo o Brasil, deixar um grande abraço e torcer pela saúde plena do nosso cantor Cristiano Neves. Ele vai voltar, sim, com muita fé em Deus. Ele vai voltar e a gente vai, né, aplaudir o nosso cantor. Vamos acompanhar os vídeos dele no canal oficial Cristiano Neves Oficial, né? Vamos acompanhar esse material novo dele que tá sendo lançado aí, né? Os vídeos, clipes, tá tudo maravilhoso, tá tudo bonito, tá? Grande abraço do José Nildo pra você que acompanha o meu canal. Uma semana abençoada eu desejo pra você também, tá? Fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser, ele há de querer.